O que você achou da igreja que cantou música secular no meio do culto? Uai, eu quero saber mais da minha igreja, onde eu congrego e a vida que eu tenho que viver dentro da minha igreja. E você devia preocupá-la com a sua igreja, cuidar da sua vida. Cada igreja tem uma cultura, gente. O recado dos atrãs? Não, gente. Usar atrãs é uma das maiores estratégias de Deus para a mulher descabelada. Você usa atrãs, você descabela, você arruma o descabelamento seu todo, fica com o cabelo bonitinho. Pode usar atrãs assim, né? Pastor, o que fazer quando o varão não toma atitude? Uai, gente, as mulheres, hoje os homens estão igual com a atitude. Aí você toma atitude, então. Você fala aí. E aí? Você pode ter atitude também, mãe. O recado é roubar a Bíblia do irmão. Roubar, gente. Roubar a Bíblia. Roubar não é de Deus, não. Qualquer roubada é pecado. Tem hora que eu acho que vocês não são crentes, não. Só porque é Bíblia também é pecado. A cada dia que passar, prepare o sol, é pra lá que eu vou.